Então, eu acho que vocês já devem conhecer esse pasto. Sabe uma coisa que eu gosto muito aqui, é como consegue interagir, como é que se diz, junto. Aqui você olha ali gado, aí você já olha ali os gados, oi, vaca, cavalo, aí você dá a volta ao mar. Com muitos minerais, então por isso que a carne da vaca, daqui as tuas e o leite é menos estressante, melhorzinho. Eu estou aqui nesse parque, que vocês já viram eu várias vezes, já estou voltando para casa depois de mais de duas horas, mais de três horas e pouco caminhando, mais ou menos, porque eu conto logo com as tomas que eu tive, os intervalos. Então, fique aí com essa paisagem maravilhosa. Essa cidade, né? Aqui realmente é bom então, por isso que os animais são saudáveis, as pessoas são saudáveis, mas apesar da alimentação às vezes não ser muito boa em determinadas situações, alimentação industrializada muito, 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 muito industrializada, e alimentação que fica até oito, nove meses e um ano numa lata aí é complicado. As coisas quanto mais vencer mais rápido, pois mais saúde tem as coisas. Quanto mais enlatado fica, mais conservantes é complicado. Mas é isso aí gente, cada um come o que quer, faz o que quer, eu aqui não vou meter, não vou criar polêmica por orientações alimentícias, porque eu não acredito em dieta, eu acredito... Tem gente que pergunta para mim se eu sou onívoro, eu sou, todos nós somos, pegam com responsabilidade, eu não sou onívoro de comer qualquer coisa, sabe? A gente somos onívoro, eu não costumo dizer, vou repetir, desculpa, às vezes eu faço outro vídeo e caio nesse assunto, a gente pode tudo, praticamente quase tudo, mas nem tudo nos convém, né? A Bíblia fala assim, e às vezes não nos convém comer de tudo, não. Deus quando falou na Bíblia que nos deu para a gente comer tudo, tudo da época, tudo com as coisas da época, né? Não agora, na modernidade, Deus, ele não falha isso, de mandar você comer uma coisa com conservantes muito forte ao ponto de causar, rebentar sua biologia? Acho que não, hein? Tem que rever aí, às vezes a gente quer, por força, né? Que as nossas coisas sejam certas. Isso acontece comigo, isso acontece com você, acontece com muita gente, né? Você dizer, não, não, eu tenho razão porque ele convém, né? No momento tem razão, é meio que massageador do seu cérebro, né? Então o conselho que eu dou aí, você presta atenção também, né? Eu vou dando conselho, eu vou conversando, né? É isso aí, é para isso que é esse canal, né? Não é para você ficar olhando para o meu rosto, não. Para você olhar a paisagem, curtir, eu não sei fazer, gente. Peço desculpa para vocês, eu não sei. Eu só tenho um celular e com esse celular eu mexo. Eu tenho um computador em casa que eu ganhei, né? Ganhei de uma pessoa do Facebook. E esse computador, ele é bom, mas ele não tem muita força de armazenamento, essas coisas. Então fica um pouco ruim. Eu estou meio analfabeto ainda com esse negócio de tecnologia, de internet. Então eu faço aqui os vídeos e subo aqui mesmo, sem corte, sem nada. Depois eu vou aprendendo a aperfeiçoar, né? O canal, porque vocês gostam, né? De coisa bem feita, eu já percebi. Mas isso aqui, gente, eu estou também fazendo coisas bonitas para vocês. Também estou, eu não estou querendo falar que, ai, que eu estou, não, não. Até porque ninguém mandou, eu faço porque eu quero, entendeu? Algum inscrito do canal aí, dos poucos que tem, Às vezes me pede algum assunto, eu vou e falo, mas geralmente não. Eu estou criando mesmo conteúdo. E para mim, fica muito difícil. Muito difícil, às vezes, falar sem as pessoas estarem me perguntando as coisas. Aí, às vezes, para mim, se torna realmente complicado, né? Eu tenho esse costume lá do Facebook de falar com as pessoas, Falar com as pessoas que realmente me perguntam as coisas. E aqui, para mim, é muito mais difícil, né? É... Vocês lembram do vídeo, ó? Da senhora descalça? Hoje ela não vai gripar. Porque como hoje não faz tanto frio, Hoje está ótimo, mas olha aí, ela só vive com o pé no chão. E aí, olhando para o mar, não sei o que ela perdeu aqui, né? Então é isso aí, galera. Vou fazer um vídeo pequeno aqui, já já, e volto. Tchau, tchau.